Olá, sou a Marcia aqui do Impul das Artes, estou gravando esse vídeo para participar da promoção do Roberto Draene. A minha história é assim, há dois anos eu tenho vontade de abrir uma mercearia e nunca tive coragem. E assim, eu tenho um negócio junto com minha irmã que é um buffet. Aí o que aconteceu? Eu sem coragem, minha irmã me incentivou em palavras para eu abrir a mercearia, mas assim, eu não tinha um dinheiro. Então, eu peguei a ideia da Laureane Reis e o que eu fiz? Eu juntei com a minha ideia. Eu tive a ideia de pegar uma mercadoria que tinha lá no buffet que eu poderia vender e lá na minha casa eu faço compra a cada três meses. E eu tive a ideia de trazer essas compras para minha mercearia. Comecei com o meu esposo, ele falou que não tinha problema e assim fiz, né? Comprei umas patilheiras, tive que fazer uma dívida no cartão de crédito, na fé que ia dar certo, né? Se da Laureane deu certo e de um monte de gente deu certo, por que que o meu não ia dar certo? Aí o que eu fiz? Eu comprei as patilheiras, né? Comprei, coloquei, comprei as mercadorias, trouxe as coisas do buffet e coloquei na mercearia. Agora, dia primeiro de novembro, eu vou completar três meses e tá dando certo, né? Estou usando a técnica do Roberto, né? E montei essa padaria junto com a Albertina. Aí pegamos um cesto do buffet e colocamos, ó. Com os pão que sobram, eu faço farinha de rosca e vendo. Comprei esse balcão para vender bolos da avó, mas não deu muito certo. Aí usei para colocar os doces e tá dando muito certo. Comprei essa geladeira, né? Vou colocar os adesivos, que o Roberto Drag deu a ideia, né? Vou colocar os adesivos do que tem na geladeira. Vendo também picolé, porque aqui ninguém na rua vende picolé. E assim, eu organizei assim a geladeira, ó. Coloquei essas plaquinhas amarelas, que o Roberto Drag ensinou. E aqui eu coloco tudo, ó. E aqui ficou a mercadoria e as patilheiras, ó. Patilheira com a mercadoria. E desse lado eu coloquei os produtos de limpeza. Aqui eu tenho a máquina de agudão doce, que eu vendo agudão doce. E aí eu fiz essa placa para vender, que eu vendo o pão e o picolé. E ali na frente é o meu buffet junto com minha irmã. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?